Bom dia pessoal que acompanha nosso canal Ensino PRF. Estamos aqui ao vivo nessa sexta-feira, nosso último dia de atividades aqui da quarta semana do CFP 2020. Vocês que acompanham nossas lives aqui já sabem, nós estamos na ala norte da nossa UniPRF, Universidade Cooperativa da Polícia Rodoviária Federal, e aqui ao fundo vocês podem ver toda a nossa estrutura sendo utilizada. Pista de CVP, barulhos de tiro ao fundo no nosso complexo de tiro, ambulância em prontidão para primeiros socorros aqui na nossa Universidade Cooperativa, mas eu já deixei uma postagem aqui no feed falando que o nosso tema da live seria específico. Então pessoal, eu estou aqui para falar um pouco de solidariedade, algo que permeia sempre os nossos CFPs aqui da PRF. E hoje, mais especificamente, de uma campanha que estamos começando aqui no CFP 2020, que é a campanha CFP na Veia. Doação é vibração que corre no sangue. Esse é o tema e o slogan da nossa primeira campanha solidária do CFP 2020. Bom dia, De Paula, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar com vocês desse assunto importantíssimo, que é a primeira campanha de solidariedade do CFP. Mas para falar um pouco mais com a gente, aqui ao meu lado, PRF Rigo, coordenador geral adjunto do CFP 2020. Bom dia, Rigo, tudo bem? Tudo bem, bom dia Camila, bom dia De Paula, bom dia Clay Noves, que está segurando o celular para a gente aqui, bom dia nossos amigos do Instagram. Rigo, uma pergunta. Por que que essa foi a primeira temática de solidariedade escolhida para permear o CFP 2020? Uma questão de circunstância. Essa foi a primeira temática. Primeiro que as ações são tradição nos CFPs, né? As ações de aproximação da comunidade. Eu digo que é uma questão de circunstância pelo momento em que estamos vivendo. Eu já sou doador, cadastrado aqui no Emosc de Santa Catarina. E na semana passada eu recebi um e-mail informando que eles estavam com estoques baixos, inclusive do meu tipo sanguíneo, convidando para ele fazer a doação. Eu fui até lá, fiz a doação e estabeleci o canal de comunicação com a estrutura do Emosc para que a gente pudesse, a partir do banco de dados que nós temos, de todos os alunos e docentes. Então a gente pode filtrar por tipagem sanguínea e a gente estabeleceu esse canal de comunicação para levarmos a estrutura do CFP, alunos e docentes até lá fazer a doação. Agora, Rigo, nesse primeiro momento, aqui no Emosc de Santa Catarina especificamente, a gente tem uma baixa específica de um tipo sanguíneo ou dois tipos sanguíneos. Quais são? Perfeito. As prioridades nesse momento são dos tipos O e A negativos. O negativo e A negativo. Então a gente pensou, né? Buscamos a partir do nosso banco de dados, como eu mencionei, dos nossos alunos e docentes, essa tipagem sanguínea em específico de Paulo para atender. O Emosc nos passou que eles chegaram ao ponto de cancelar cirurgias ou estão na iminência disso por falta desse tipo sanguíneo. Entretanto, todo tipo sanguíneo, toda doação é bem-vinda sempre, a gente tem que reforçar isso, né, Rigo? Sem dúvida nenhuma. A doação é um ato de amor, um ato de solidariedade, pode literalmente salvar vidas e essa é uma rotina que faz bem em todos os sentidos, para a saúde, para o coração, para a alma. Então a doação é um belíssimo ato, sem dúvida nenhuma. E, Rigo, como que vai funcionar a campanha de doação de sangue aqui no CFP 2020? Como que nós estruturamos? Excelente, Camila. A gente tem, então, o levantamento por tipagem sanguínea, canal de comunicação muito eficiente e continuado com os nossos alunos e, a partir disso, nós estabelecemos. O Emosc definiu, eles vão abrir aos sábados para atender essa carência e nos receber. Então nós definimos um quantitativo acordado com eles e abrimos inscrições para os nossos alunos e docentes apontarem o voluntariado deles em participar. Então a gente fechou o número de participantes, vamos fazer o translado no ônibus da PRF, origem norte da ilha, onde os alunos estão instalados, até o Emosc, ida, volta, destino. Quer dizer, nenhum contato, mantidos os protocolos, distanciamento dentro do veículo, reforçando que é o nosso ônibus, o motorista PRF. Então é a estrutura da PRF garantindo segurança para quem vai participar e podendo contribuir nesse momento tão importante. Agora, Rigo, é a primeira ação no CFP 2020, mas é algo recorrente já nos cursos de formação policial da PRF. Em especial, lembrando, em 2019, que a gente teve a cobertura aqui do canal Ensino do PRF, você também teve aqui na coordenação geral também, foram várias ações de doação, ou seja, a gente já começa a trabalhar certos valores extracurriculares, digamos assim, já aqui dentro do CFP, no caso da solidariedade também aos nossos estudantes, aos nossos alunos aqui no CFP, né, Rigo? Perfeito. Os valores da PRF são muito intensos e a gente tem por obrigação, no desenvolvimento das competências profissionais, também o envolvimento desses valores com os nossos alunos que estão chegando a perceber que a PRF tem 92 anos de história e essa história sempre foi muito próxima da comunidade. Além disso, nós temos uma obrigação local com o norte de Florianópolis que nos recebe tão bem, né? Nós viemos para cá, somos sempre tão bem recebidos. No ano passado foram muitas as ações, construímos uma casa para uma família carente, tivemos ações numa comunidade próxima aqui com aulas de jiu-jitsu, participação em eventos, doação de cesta básica, brinquedos, dia das crianças e por aí vai. O bacana é que conforme o evento vai se estruturando, as próprias turmas, né, começam a propor ações, se organizar, então há uma mobilização dos alunos trazendo essas iniciativas que são sempre muito acolhidas e isso vai propagando, quer dizer, fazer o bem e faz bem, né, Eduardo? Sempre, sempre, sempre aquece o coração. Sem dúvida. Rigo, relembrando, então, todas as ações feitas em 2019, essa é apenas a primeira em 2020 aqui do CFP 2020 e, claro, todo o apoio da questão da coordenação geral nessas ações de altruísmo aqui dos nossos alunos, né? Perfeito, é o nosso comprometimento e a nossa responsabilidade para com o momento que estamos todos vivendo. Então, neste momento, foi a doação de sangue que é importante para salvarmos vidas. Então, a gente está contribuindo dessa forma. Na sequência, conforme as ações forem possíveis, necessárias e forem surgindo, a gente vai estar atuando e participando com a comunidade. E essa campanha da PRF aqui do CFP 2020 não vai envolver somente os alunos, mas também instrutores e coordenadores que são voluntários com relação à doação de sangue. Agora fazemos um apelo a você que está nos assistindo. Sabemos que essa questão de baixa nos estoques de hemocentros não acontece somente aqui em Florianópolis. O país inteiro está passando por uma grave crise nos estoques sanguíneos em razão da pandemia. Portanto, se você que está aí na sua casa assistindo agora, tiver condições e sair com segurança da sua casa, vá ao hemocentro mais próximo da sua residência e faça esse gesto de amor. Você está salvando vidas, você está ajudando o seu próximo e o seu irmão. Para mais notícias, continue acompanhando o nosso canal Ensino PRF, que vamos continuar postando o que está acontecendo aqui no CFP 2020. Obrigada, Rigo. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E é isso aí. Solidariedade sempre. Esse é o nosso lema. Até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigada.